Sei que o vídeo de hoje é muito esperado por todos vocês, é onde eu vou fazer o lançamento do meu curso. Calma, esse vídeo eu vou fazer o pré-lançamento, mas eu tenho um vídeo bem bacana para você assistir. Eu trouxe aqui o J5 Prime, uma aula de dentro do curso, eu resumi essa aula em mais ou menos 3 a 4 minutos, aqui dentro do YouTube, mas lá dentro do curso essa aula tem cerca de 15 minutos, a aula completaça mostrando o passo a passo, a gente vai trocar o vidro do J5 Prime na UV, aqui embaixo você vai encontrar um link que vai levar você até a sua pré-inscrição. Nessa pré-inscrição eu vou lhe mandar 3 aulas totalmente gratuitas e vou tirar todas as suas dúvidas sobre o curso, inclusive preço, duração, quantas aulas, se tem professor convidado ou não. Então, assista esse vídeo aqui de como trocar o vidro do J5 Prime na cola UV, veja o resultado, e aí no final desse vídeo você clica aqui embaixo na descrição e no comentário fixado e vá para o nosso site, deixar suas dúvidas, quais são suas dúvidas, lá eu vou responder. E aí, topa participar desse desafio comigo? Bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de troca de vidros e essa aula de hoje é uma aula bem esperada. Essa aula aqui, moçada, nós vamos aprender a fazer o Galaxy J5 Prime na cola UV. Primeiro nós vamos fazer a selagem, vocês podem ver que está funcionando todo normal, a gente vai fazer a selagem do aparelho e logo depois a gente vai fazer a aplicação da cola UV. Nessa primeira parte aqui eu vou mostrar a parte crucial e mais importante do processo, que é a aula de selagem. A selagem do display, moçada, tem que ser feita nessa lateral aqui. Vamos começar aqui, pegando aqui aos poucos a minha cola e vou começando a fazer essa selagem aqui. Tá aí, a gente vai deixar secar agora e aí depois que secar a gente vem fazendo essa limpeza, dessa colinha aqui, vai para cima e tal, faz uma avaliação e vê se precisa de uma segunda demão. Deixar cinco minutos, depois a gente vem fazer uma limpeza e vê se vai necessitar de uma segunda selagem ou não. Então, bora ver aqui, já está seca, cinco minutinhos, ela já está no ponto já. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma análise e vê se eu vou precisar fazer uma segunda selagem ou não. Se eu não precisar fazer a segunda selagem, eu já venho para a parte de limpeza e aplicação da cola UV. A gente vai utilizar esse molde aqui, vai colocar, deixar encaixadinho aqui, vamos lá. Beleza, agora a gente vai limpar novamente. Agora eu vou dar uma limpadinha no meu vidro. Tranquilo, vidro limpo. Vamos fazer a aplicação da nossa cola UV. A gente vai fazer exatamente igual a gente faz a aplicação no aparelho. Fazendo em formato de Y. E já removendo qualquer bolinha. Antes de começar a aplicar o vidro, a gente já vai removendo as bolinhas. Trazendo as bolinhas para as laterais. A gente vem fazendo a nossa aplicação. Já vou até ligar aqui minha estufa UV aqui do lado. Por quê? Porque eu venho aplicando o meu vidro aqui com cuidado, devagarinho. Tá aí, nosso vidro está no lugar. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai vir expulsando as bolhas. Vamos vir expulsando as bolhas. Não precisa se preocupar ainda com a pressão demais. Vamos vir expulsando as bolhas aqui, vagarosamente. Só falta esse último ladinho agora. O vidro já meio que se encaixou. Aí eu posso soltar. Estão vendo aí o vidro está quase praticamente encaixado na peça aqui. Tranquilo. Agora eu venho e deixo fazer essa primeira curagem aqui. Vamos deixar essa primeira curagem aí alguns. Vamos deixar um minuto fazendo essa primeira curagem. E aí a gente vai ver o resultado. Beleza. Passou três minutinhos. Vamos testar a tela aqui. Vou desligar aqui a minha estufa. Fazer uma limpeza prévia. Agora vamos ver o principal, né? Vamos ver se não entrou, se não manchou o backlight. Vamos desligar o aparelho. Tá aí, ó. E... Tcharam! Olha o resultado. Olha aí, galera. Olha o resultado da tela. Nenhuma, galera. Nenhuma, 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 nenhuma. Tá vendo? Nenhum tipo de mancha aqui, ó. A nossa vedação foi satisfatória. A vedação muito difícil na tela. E a nossa cola UV não adentrou dentro do display. Vejam aí. Tem nenhuma mancha. Nada, 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 nada. Qualidade do touch. Como é que tá? Qualidade do touch também está satisfatória. Vou desligar aqui o aparelho. É isso. A aula de hoje. Espero que você tenha aprendido alguma coisa com a nossa aula hoje. Põe em prática, moçada. Põe em prática. Tá aí, ó. Selagem feita. Vocês podem ver aqui, ó. O resultado da selagem. E põe em prática o que a gente acabou de aprender agora nesta aula. Valeu! Gostou do vídeo, né? Mas não esqueça. Se ainda não é inscrito, inscreva-se. E acesse o link aqui na descrição e no comentário fixado. E vá lá deixar as suas dúvidas. Que eu vou ter todo o prazer do mundo em responder você. Tamo junto! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto